Olha lá, outro dia eu fiz a Caio Barra. Agora essa aqui é Navegantes. Aí a gente passou agora há pouco também por... Hoje ainda a gente passou por aquela praia famosa de Santa Catarina, o Balneário Camboriú. Essa aqui é Navegantes. Ó, se fizessem uma avenida assim lá em Pontal do Paraná, ficaria bem parecido. Porque aqui tem a Restinga também, ó. Mas aqui é bem mais legal do que Pontal. Não, mas ó, tem a parte dos pedestres e tem a parte do ciclista. É bem divididinho, ó. E Restinga, Restinga é bom não que tenha Restinga. É bom não tirar a Restinga. Restinga, Restinga é bom não. A CIDADE NO BRASIL A ONDA A 300 METROS A ESQUERDA Mas ainda tem um pontinho ali Tá num pauzinho só Pra chegar até na Penha eu já não sei quantos km dá Mas não falou qual que é a distância daqui pra Penha Pra Penha Não sei se é longe Por isso que eu peço Dá uma olhada Eu tenho de combustível que dá pra enrolar mais de 60 km Entendeu? Tá bom Não dá 60 km Tá direto? Tá direto? Não sei Acho que não é suficiente não Não sei Não, tá dizendo que é pra lá Aham Tá direto? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser, de manhã estava aberta a hora que nós passamos. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que legal as montanhas O que ela queria? A CIDADE NO BRASIL 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 29 minutos Legal Show de bola A gente ainda estava em navegantes A gente não está ali A gente saiu Está em Penha Santa Tertarina Penha, Santa Tertarina O que é que ele tinha? Rolamento Rodilho do Caldo de Cana 6,29 Vamos nessa ou vamos na hora? Sim, é aditivada aqui e tudo Vai ficar procurando aqui É, de repente acaba acabando Acaba acabando? É É aditivada pelo menos o preço É aditivada ou comum? É o mesmo valor É o mesmo preço Pergunta certa, mas é Quanto que quanto? Boa tarde Beleza? Aditivada e a comum quanto? É o mesmo valor Aditivada e ali Vamos nela então Eu vou finalizar essa gravação aqui Caloos